A gente tá indo pra Cancun Gente, eu tô ficando apavorada Olá, meninas e meninos Gente, não acredito que eu passei na alfândega, tava muito medo Olha esse time Muita gente incrível Olá, meu povo bonito Bom dia Galera, hoje é o dia Nós vamos para Cancun, filha A gente tá indo pra Cancun Uma galera muito legal Acho que a maioria de vocês já tá sabendo, né Vai ser muito especial, a gente vai então pra Cancun E eu A mamãe não arrumou nada Você tá contente do papai? Gente, não arrumei nada Eu não arrumei a mala Essa casa, tá? Esse caos, essa coisa toda Então, hoje é o dia, né? Vamos ver como é que vai ser tudo isso pra organizar E eu vou levar vocês comigo Então, beijo! E você já é inscrito no canal? Se você não é, gente, é muito simples É só clicar em se inscrever no canal No botãozinho vermelho Depois você clica no sininho Você ativa todas as notificações E tá pronto! Pra deixar comentários Que a gente sabe que é super importante Aliás, eu quero saber Quem de vocês já foi pra Cancun? Ou qual lugar você quer conhecer? Então, para o vídeo agora Já escreve aqui Que eu quero saber pra qual lugar vocês pretendem ir ainda nessa vida Então escreve agora Fica abaixo dos recomendados Dos vídeos recomendados Se desce, escreve lá o seu comentário Pronto! Vamos seguir o nosso dia Mais cedo o André ficou com a Maely Pra eu poder dormir um pouquinho E agora eu levantei E ele voltou a dormir Porque a gente foi dormir muito tarde A Maely acordou muito cedo Então vou resolver começar pela mala dela, né? Tô aqui com um monte de roupa Que foi lavada e dobrada e não guardada Vou começar por isso São cinco noites Lugar de piscina, restaurantes Alguns passeios Então tem que ter umas roupinhas bonitinhas Muita roupa de dia a dia não Mas de boa, né? Pra não dar pra lá Muita roupa pra entrar na água Na piscina Remedinho Vamos ver Galera, é o seguinte Eu tô levando duas opções de casaquinhos Porque lá a princípio vai ser bem quente todos os dias E são cinco noites O que que eu planejei? Dois looks por dia Um pra amanhã Um pra noite Fora isso Roupinhas de banho E umas três opções Quatro opções extra Porque, né? Vaza um cocô, um xixi Alguma coisa assim Então tem umas quatro opções de looks a mais Fora isso Tem um tênis Uma sandália E um chinelo Duas meias E muitas fraldas de piscina E fraldas Ah, e a farmacinha também, né? A gente não pode esquecer Que tem aquelas coisas básicas pra dor e febre Pra gases Um repelente E coisas do tipo O que que você vai levar de brinquedo? Além do neném Que você não desgruda dele O que mais você quer levar? Hum? Qual brinquedo você vai levar? Mamãe O que mais? Brinquedo? Mamãe Gente, consegui me depilar Enquanto a Maelle Se dedicava a bagunçar um pouco a sala Coisa básica Pertei as unhas do pé Mas, gente, eu não sou boa de fazer pé A mão eu faço bem Agora o pé eu faço de qualquer jeito Espero que ninguém olhe de pertinho, né? Porque não deu tempo de ir no salão A gente faz de qualquer jeito em casa Vai se virando Agora eu vou arrumar o quarto O André ainda dorme Mala da Maelle tá prontíssima Já tá... Aonde? Aqui Malinha pronta E já tem o look Que ela vai ir pro aeroporto Então... É isso Tem um aplicativo, gente Que eu uso Que me ajuda um pouco A arrumar a mala Me ajuda um pouco A lembrar alguns itens Importantes Que é o Pack Point Então, interessante, né? Dá pra baixar E tentar Porque lembra assim Ah, você vai viajar com o bebê? É a negócios? Tem algum jantar especial? Tem... E aí ele fala tipo Ah, não esqueça de levar a cana Não esqueça de levar Ah, óculos de praia Não esqueça Isso é bem interessante Assim como um lembrete A nossa manhã Tá limpo agora? Tá tudo limpo? Não, não esqueça de levar a cana Limpo Obrigada Obrigada Não, não esqueça de levar a cana Ai, meu Deus do céu Mas enfim Vocês querem saber Quais foram as mudanças positivas e negativas Que ela passou depois que entrou na escola Vocês deixem aqui nos comentários Para agora Escreve lá Porque aí eu vou saber E aí eu faço um vídeo sobre isso Eu coloco chia Coloco requeijão e cottage sem lactose E um pouquinho de sal rosa Ela ama Oi Tudo e tu? Tudo e tu? Vovó Cadê o vovô? Cadê o vovô? Cadê? Vem cá Dando um oi aqui para a vovó A gente sempre liga para a vovó Para dar um oi Vovó, vovô Então antes de viajar Tinha que ver um pouquinho, né? A Maia adora conversar com a vovó É Você está falando com a vovó? Você está falando com a vovó? E comendo É, quer mais? Tchau Gente, a André não quer acordar A André está dormindo Filho, isso é lixo A André dormindo Sem acordar Aí vim aqui para o banheiro Estou selecionando algumas coisas para levar Já aproveitei, arrumei gaveta Estou fazendo uma máscara no cabelo Porque eu dei uma clareada Para quem não está acompanhando lá no Instagram Eu clarei o cabelo Então eu fiz umas mexinhas e tal Por causa disso ele fica muito mais ressecado Então eu já estou fazendo uma máscara Para tomar um banho depois É uma máscara que você pode ficar muito tempo Horas Então eu vou deixar para tomar banho no fim da tarde E estou aqui com a Maia do banheiro O que a gente faz aqui no banheiro? Ai, a gente se diverte, né? Conversa E gente, deixa eu falar para vocês Eu não sei se vocês estão ligados Que toda sexta-feira está rolando live aqui no canal Então se programa Se inscreve no canal para você saber Para você estar atento Toda sexta-feira rola uma live E aí ela fica online Ela fica disponível Só por uns dois dias E depois eu apago Então para vocês não perderem as lives Fiquem atentos E essa sexta-feira a live é de Cancun Muito legal, estou adorando É, vamos arrumar essa mochila Essa aqui é a mochilinha que a gente vai levar no avião Eu vou botar nessa mochila Uma troca de roupa Ou duas Fraldas Brinquedos Material para colorir Para desenhar no avião Um livrinho Algumas coisas assim para distrair no avião E caso, sabe aquela coisa? Pendeu a mala Tem uma peça de roupa Tem algumas coisas Umas fraldinhas É isso Oi Vim aqui no quarto pegar as coisas A troca extra, né? Para deixar na mala Na mochilinha Gente Eu estou ficando apavorada Porque a Mayeri quase não tem mais roupa Quase não tem roupa de inverno Do tamanho dela Tudo deixou de servir Eu estou doando Tem algumas que eu fico me apegando Mas assim, a calça já está no joelho A camiseta já está com a barriga de fora É difícil, né? Vai muita roupa É muito dinheiro E roupa de ver Porque eles crescem muito rápido Quem é que acordou? Nem acredito Durmiu bem? Durmi Oh my God Que horas são? Vamos ver o que ficar 11h58 My love Eu vou arrumar minha mala André pediu para falar É sacanagem, né? Eu acordei 5h e pouco com essa menina E fiquei com ela Até umas 8h e pouco Não, era 7h40 Mas tá bom, foi bastante Tipo isso Me ajudou Não, e a gente foi dormir Era 1h30 da manhã, né? Era bem tarde Então valeu, valeu, valeu Por isso que eu te deixei dormir, amor Tem café da manhã Você quer? Ok Agora a hora de experimentar Tem um monte de roupa Um monte de coisa Sapatos E bem Vou selecionar o que eu vou levar Para finalmente tirar o pijama Porque eu não estava entrando aqui no quarto Gente, como é que vocês aguentam? Eu toda bagunçada Com roupa manchada Aqui de leite Mas ele derrubou Mas vamos lá Agora eu então Não vou mostrar para vocês Porque vai ser surpresa os looks Vocês vão ter que acompanhar no Instagram Gente, isso aqui não é brincadeira não Essa aqui sou eu provando roupas Fazendo mala Experimentando tudo Que loucura Experimentei todas as roupas que chegaram E eu gosto de levar em viagem Já, se possível Umas sacolinhas Umas saquinhas prontos Com os looks Porque eu não preciso ficar pensando O que combina com o que Então assim, já experimentei O shortinho Peguei um shortinho Com três opções de blusas Para usar em três dias diferentes Quando eu for para a piscina Qual o sapato que dá Aí a noite Cada jantar Cada noite Tem uma noite que a gente vai em uma balada Aí é um look diferente Para o jantar E se a gente for sair Para treinar Fui desafiada Pela Ju Góis Acho que a gente vai ter vídeo Escreve aqui embaixo se você curte Um vídeo Com a Ju me dando uma aula de yoga O André Nos dando uma aula de funcional Lá em Cancun E a Fran, minha mãe Diz que quer correr na praia Então eu estou levando assim Três looks de treino E um tênis E aí o resto Aí é maquiagem É produto de beleza E é lingerie Acho que é basicamente isso Mas Levei horas Olha a família reunida Onde é que a gente está indo? Na farmácia Na farmácia Comprar o que? Fralda Comprou o que mais? Leite germina É, vou comprar probiótico Porque a Maely estava tomando Nossa, estava tomando antibiótico A gente tem medo que na viagem Ela fique doente Então probiótico a gente tem que comprar E leitinho Leitinho para ela também Para a gente não sair muito A alimentação já vai ser diferente Tudo é diferente É melhor prevenir do que remediar Depois de todas as vezes Ela já ficou doente E aí a gente vai sair um pouco de casa Né filha? Depois de arrumar tanta mala Mas Vamos viajar Viajar Daqui a pouco vamos viajar O que que acontece Quando a gente vai viajar Né amor? Acaba a comida em casa Não é? E aí? Estamos com fome Ai meu Deus Ela quer muito Ela quer o açaí Ela quer o açaí Então a gente veio atacar Antes de ir para casa E dar uma descansadinha Vocês não fazem ideia Da correria que foi agora à noite Porque eu ficava procurando As capas das malas Eu não achava Só que Essa mala aqui Ela tá rachada Sem a capa Não ia dar para viajar Procura, procura Abre a cama box Procura e tira tudo Não encontra Procura nos armários Eu tava já enlouquecida Ficando estressada Ai encontramos Então pronto Tá salvo Gente Dica master Capa de almofada É mais econômica Do que você ficar Embalando toda vez Né? E protege Branca Como a gente preferiu fazer Não é a melhor ideia De repente preta Porque suja bastante Mas protege real Oficial A nossa é da Mimuscu Mimuscu é bem bacana E eles fizeram todas Eles fazem personalizada Se quiserem Se não quiser personalizada Eles tem vários modelos Enfim É isso Demorou pra dormir hoje Bom galera Agora já é quase nove da noite Maelinha já tá dormindo A gente vai finalizar De arrumar nossas coisas Vai tentar deitar Uma horinha que seja Pra descansar Em torno de meia noite e meia A gente vai pro aeroporto Eu vou finalizar agora Essa parte aqui em casa E eu volto a filmar Quando a gente chegar no aeroporto E encontrar as outras meninas Só pra apresentar pra vocês O timaço Que vai tá Em Cancun com a gente E aí a gente finaliza esse vídeo E a gente se encontra em Cancun Daqui a alguns dias Então essa semana Se preparem que vai ter vídeos Em dias diferentes Não apenas quarta-feira Como é o normal Ok? Se inscreve no canal Não esquece Vamos lá pro aeroporto Boa noite Quase duas da manhã Ou duas da manhã Chegando aqui no aeroporto Cheio de mala Maelinha acordou Com carro Graças a Deus Então de repente A gente vai conseguir Até dois dias E essa roupa igual Mamãe O que que é? Esses looks iguais Eu vou morrer Muito fofo Olha os bagagens Agora vamos fazer check-in Encontrar a galera Vamos Pronto O acampamento pra Cancun Está ó Pronto A galera toda aqui Reunida Com suas malas Maelinha Você tá pronta filha? Agora sim né? Agora eu tô pronta pra dormir Ai meu tio Que céu Gente Todo mundo tá exausto Agora já são o que? 4 e 44 da manhã Eu tô falando pra galera Que o povo aqui Que tá olhando De fora Deve tá pensando Eu não acredito Que eu vou entrar no avião Desse tanto de criança Acordado 4 da manhã Essa galera da excursão Essa galera da excursão Lotar de crianças Todas acordadas E surtando no aeroporto Cara Dá um medo Mas eu acho assim Como elas surtaram muito Que tem chance De repente dormirem Amém 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 Ouça essa voz Eu tenho certeza Eu sinto Eu sinto que vai rolar Vai rolar Se prepara Que eu vou mostrar pra vocês Toda a galera Que vai estar com a gente Nessa viagem Olha esse time Tão animados Pra acompanhar Nossa super trip das mães É muita mãe Gente Muita gente Incrível Vem com a gente Acompanhar Essa semana maravilhosa E aí E aí Legenda Adriana Zanotto